Esse é o Democracia na Teia e a gente está recebendo aqui o Lobão, músico, pensador, compositor aqui brasileiro e que vai conversar com a gente aqui hoje sobre redes sociais, rigor, misericórdia, como é que é viver em paz uma cidade gigantesca e também sobre política, acho que é claro. Lobão, bem-vindo. Bom dia, querido. Obrigado. É um prazer estar aqui, viu? É um prazer conversar com você. Lobão, eu vou te fazer uma pergunta e depois a gente vai conversando. Você acha que você, há algum tempo atrás, passou por um processo que te levou mais à direita em termos políticos? E o que é isso? Eu acho que isso é complexo, porque eu me flagrei muito recentemente, nos últimos 5, 10 anos, que eu sempre fui um cara de direita, mas a palavra direita sempre foi muito contaminada, assim como o conservador hoje em dia é um adjetivo, uma qualificação pejorativa. Então eu penso assim, eu quando eu estudava em uma época, eu estudei no colégio de padres de São Vicente de Paulo, no Rio, eles eram totalmente de esquerda, só tinham filhos de refugiados, eu namorei a filha do Edja Guarívia, Bia. Quase do Lamarca. E ela namorava um cara que era guerrilheiro na Colômbia, sempre tudo, muito sexy, sempre esquerda. Tinha a filha do Ziraldo, tinham vários, exceto do Antenô Maria Que Vem, que era a Socialite, mas era um colégio, evidentemente, de esquerda, com professores comunistas mesmo, uma coisa bastante... Tipo o colégio de padres da época. O colégio de padres da época, porque o colégio de Rio de Janeiro, eu estudei anteriormente, ele informou o Pedro Piau, eu, o Nelson Mota, quer dizer, é um colégio mais relax. Mesmo assim, nós tínhamos, por exemplo, a aula de moral e cívica, a gente tinha duas septuagenárias caquéticas que ensinavam em nacional, mas ensinavam letras do ciclo Chico Buarque de Holanda, no meio da ditadura militar. Então, tinha aquela coisa da semana de 22, as professoras de português contra os reversos, as rimas, Olavo Bilac, o Parnasianismo, aquela coisa era tudo. Tudo que eu acredito que todo mundo deve ter aprendido durante todo o tempo. Então, eu acho que houve uma pavimentação, assim, generalizada em relação ao que é direito, ao que é esquerda. Neste, quando eu cheguei no colégio, São Vicente, era tão cafona que eu me atrevi. Eu tinha um amigo que era, ele era, que ia ser economista, ele era um gênio, depois ele morreu, 23 anos. Mas foi um cara muito importante na minha vida, ele totalmente de direita. E no colégio de esquerda, ele foi professor do Grêmio, foi diretor, presidente do Grêmio. Aí ele fazia ciclos do Bunuel, trouxe o calabar do Chico, ele era totalmente democrata. E os caras de esquerda eram um vexame para a gente, a gente tratava eles muito no chinelo. Então, eu me habituei a ver o esquerdista típico como um cara cafona, antes de mais nada. Ao mesmo tempo, eu acho que para todos nós, havia uma contaminação. Eu me lembro que tinha o Amaral Neto, o repórter. Sim, lembro. E aí tinha um jingle dele, que dizia, ele é de direita, eu falava comigo mesmo. Como que alguém pode se dizer de direita? Ele dizia que ele era reacionário, trabalhava para a ditadura. E se dizer de direita era um assíntio, praticamente, na minha compreensão das coisas. Então, tem essa coisa. Eu me lembro de uma entrevista do Nelson Gota, você é de direita? Aí ele falava, circunvoluções, ele dizia, olha, se eu sou a favor da administrativa, sou a favor da liberdade de expressão. Se fala até hoje. É isso que você quer dizer, que é de direita. Só muito recentemente que a palavra de direita recebeu uma emancipação qualificativa. Eu acho que as pessoas começaram a perceber, não sei, inclusive até pela própria falência da esquerda no mundo todo, eu acho que nunca, recentemente, eu acho que a esquerda se deliqueceu publicamente, está acontecendo no mundo todo. Então, hoje em dia, é curso de direita, hoje em dia, é chique, guardadas as devidas proporções. Porque aí você também tem um amálgama de misturas de várias tribos, né? Tem os ultraconservadores, tem os conservadores também cenográficos, que se colocam na tela, né, e que rezam nas seis horas da tarde, inesperadamente, aquelas coisas. Mas eu acredito que, assim, eu sempre fui um cara tradicional, no sentido assim, eu gosto de rock. Ah, mas rock é super de vanguarda. Ah, mas eu gosto de guitarra de 1954, eu gosto de válvulas. Então, assim, o rock tem um elemento conservador. Eu sempre falo isso, as pessoas acham que isso não tem nada a ver, mas sim, tem, porque eu sempre acho, eu sempre achei que os países mais loucos do mundo são os mais conservadores, inclusive são monarquias, Japão, Holanda, Inglaterra, Bélgica, Noruega, Dinamarca, etc, etc. Todos são muito mais loucos do que a Coreia do Norte, do que a Cuba, do que Venezuela, que tem uma coisa... Acho que a esquerda deixa os países muito povos, assim, povos esquíricos. Ela, 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 se fosse ser sensorial, eu diria que, assim, a esquerda, se ela fosse representar uma audiência, ela seria uma sala de espera de dentista com luzes fluorescentes e uma mesa de centro com fatos e fotos, fatas e fotos, fatas e fotos, é, da época dos anos 60. Pois é, mas é de uma obsolescência total, eu vejo obsolescência e falta de aconchego, eu acho que é tudo duro, é tudo, a arte toda, elas são muito parecidas, eu estava vendo ontem um especial da Coreia do Norte, aquela arte do ser proletariado, você vê que é todos, assim como a arte fascista, a arte nazista, a arte estalinista, são todos irmãos, 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 então esse tudo eu acho muito cafona e vejo que, por todos esses motivos, eu sempre fui, por exemplo, no próprio festival do São Vicente Paula, você tinha que escrever, eu escrevi uma música assim, tipo, com dignidade intelectual, evidentemente eu botava uma música de violão, mesmo fazendo uma sacanagem, porque assim, eu botava as vaqueandas, sobre as vaquinhas, em a vara, das vaqueandas, não vaqueandas, eu queria isso só pra poder inserir um loft, que era uma sacanagem de surfista, porque eu chava isso de surfista um babaca, e era ituba na gatinha, a nossa banda era nádegas devagar. Lovom, me fala uma coisa, eu já vi você fazendo duras críticas ao vínculo entre artistas no brasil e esquerda como é isso morava na rua que a gente vai então tudo quarto existe no ar com os carcaços neves todo morava na rua então tinha um contato muito forte meu pai trabalhava nas conduções dos táxis para para os festivais então a gente passava o tempo todo vivenciando aquilo muito na verdade a gente eu comecei a ver a música a partir de 65 67 peguei a jovem guarda pegamos festivais da récord peguei a famosa capacete da guitarra ele me lembrava daquilo que ficava que absurdo lembro daquilo com bastante nitidez e começa a ver assim como eu havia um totalitarismo cultural por exemplo minha mãe ela gostava de frank sinatra gostava de tom jones e gostava do chico buarque e eu quando eu vi o chico buarque na banda eu fazia um garoto de 23 anos gostava de homestones de beatles como é que pode eu estava à tona eu achava aquilo tudo muito sem graça eu falava e eu falava espéria mas você é muito inteligente você é muito jovem quando você crescer você vai entender e toda vez eu via pedro pedreiro de todos os lançamentos ele é construção a minha mãe que era super de direita né é o que eu eu pensava assim eu acho que o chico buarque era de uma era enorme em relação a causar qualquer tipo de comoção se ninguém sabe o chico buarque era um make jagger um terror das pessoas um bom rapaz todo mundo todo mundo recebia a moral cívica não causava problema ninguém eu achava sempre achei e uma coisa engraçada que todos os festivais colegas colégios e eu falei isso com o roda quando fui escrever esse último livro dos anos 80 havia uma frisson de arranjar um novo chico buarque porque o chico buarque era uma figura onipresente então isso pra mim era muito chato ao mesmo tempo eu senti uma culpa que o lulo santos me flagrou eu tive recaídas durante o decorrer da minha vida mas assim eu estava tocando vila lobos e estourava na pro arte que era um antro de papoeira de papo popular faz música clássica mas assim ele faz o lulo você atua rock e roll você tem uma síndrome de dignidade intelectual que eu e eu me flagrei isso e toda minha geração tinha isso não assim você entrava gostando de ler zéprez no colégio de repente está ouvindo o mercê de soça e o nascimento isso era o totalitarismo cultural né mas eu queria eu queria isso é a esquerda né é isso isso e essa mpb depois eu fui pesquisar isso foi construído com paulo freire de corbigê no ministério da educação eu queria perguntar pra você uma outra coisa agora que tem a ver mais com o teu a tua própria imagem né você falou aí se fosse essorial quando estava na esquerda você hoje tem um visual que lembra muito imagem de monges né e o cristianismo e a gente sabe que a um dos temas que a formam a certa profundidade no pensamento é conhecimento da tradição religiosa geral mas estou falando do cristianismo dos monges do deserto e tal e você já ouvi você falando algumas vezes sobre essa ideia de ser um ermitão urbano a figura do ermitão na tradição cristã pressupõe alguém que tem um olhar muito crítico sobre o mundo e portanto se afasta dele você se vê como alguém que vive em são paulo e ao mesmo tempo tem um olhar crítico sobre o mundo eu acredito que sim tanto é que eu mal saio de casa eu construí então quase eu construí sou um cara sedentário desde criança então assim eu nunca gostei está fora de casa eu só fiquei mais assim quando eu entrei no de sebi tipo com influências externas e arriscar filosoficamente experimentar determinados outros métodos de vida mas quando eu a tônica vamos ver se da minha índole da minha e toda a minha alma mesmo é de um cara sedentário e introspectivo eu sempre li e li eu sempre tinha o meu quarto era a biblioteca da minha mãe então eu já tinha os livros todos do machado de assis nessa de queiroz é eu me lembro que comecei a ver se eu li um sofista achando que eu sou sofista eu sou sofista que é primo pega pega a onda da cachoeira sei lá o que que é mas eu fui todo assim eu sou um cara muito autodidata fui fui ligando o Lé com o Cré absolutamente por meios absolutamente empíricos e mas sempre é sempre ligado de uma certa forma a uma religiosidade eu sempre fui muito católica eu ia para missa adorava eu sou eu era tanto tradicional quando eu quando o paulo paulo 6 me liberou nesse português eu achei que o rio começando a tocar violão eu queria órgão corais beneditinho o nelson dizia que daqui a pouco ia virar gafieira eu olhei eu fiquei órfão é de algum tipo de liturgia porque eu não aguentava mais pra igreja porque a igreja pra mim tinha que ser latim tinha que ser só eu não entendia nada evidentemente mas era só a solidariedade uma solenidade uma experiência estética uma experiência estética sensorial espiritual mântrica né eu tinha um missal e o missal tinha a tradução pra mim já era o suficiente e aí tinha as partes cantadas o órgão etc e tal e isso quando foi se deliquecendo né eu fui ficando meio assim pensando sempre que eu ia para o inferno eu morria de medo de ir para o inferno mas é fundamental para uma pessoa ser séria é pensar que vai para o inferno eu tinha assim eu tinha pavor eu rezava eu rezava eu tinha um altar de são josé que meu pai era de volta de São José eu falei meu senhor José por favor meu Jesus Cristo não me mate na hora do meu pai eu não posso morrer antes dos meus pais porque a gente vai ficar muito triste eu não posso morrer depois dos meus pais porque senão a gente vai ficar muito triste então por favor caiu um raio na cabeça da gente esse era o meu maior anseio de morrer minha família toda morrer junta no ocidente uma coisa assim então eu tinha essas obsessões eu ficava achando depois muito peculiares e aí com esse desgaste houve a época do misifismo porque toda a classe média carioca pelo menos tinha o tinha um não me lembro do Exu Seu Sete você lembra do Seu Sete? sim, é um nome típico para Exu o Exu e aí começou tinha o Seu Sete da não sei das quantas e aí minha mãe começou a frequentar com muitos centros pruridos, centros espíritas tinha o Jesus Cristo a princípio era um centro de como é que é branco, espiritismo branco, Allan Kardec aí comecei a ler mesa branca é, mesa branca e aí eu comecei a ler sobre espiritismo e aí comecei a entrar em tinha o ramatiz aí tinha os centros de materialização que saiu o ectoplasma aí eu achava legal aquele negócio você viu alguma alguma vez? eu li fotos 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 tinha o Walt Disney senta com o Walt Disney com o Mickey Mouse eu falei assim, que loucura e aí comecei a psicografar eu era médico eu tinha eu psicografava eu tinha a vida em Saturno segundo a Virgem Maria parece uma viagem de átis eu sumi aqui bávidamente sabe e até uma hora em que um determinado período da vida meu pai foi 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 fazer uma oficina uma carreira parte para carreira só o meu avô era um autor de oficina me separou aí quando ele tinha um sócio lá em potencial cuja mulher era uma puta de uma pumbagira mãe de santo lá não sei o que aí pô nós entramos na 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 pesada e morria de vergonha porque ela baixava a Maria Padilha que eu tava ainda famosa Maria Padilha pré-púberis né assim esse menino quer trepar assim eu ficava morrendo de vergonha acertou né eu era muito pudim eu ficava sem graça era uma coisa horrorosa e aí eu fui concomitante a isso eu comecei a ler Nietzsche aí comecei a ler o sábado cronador porque eu comecei a ler a lei do bem e do mal e comecei a relativizar os jejus e aí eu entrei no centro espírita tinha o tal do tranca rua e eu virei cambono do centro para poder relativizar o ex articular com o tranca rua aí teve uma determinada gira que aconteceu lá que veio um assim ó hoje veio o dono do cemitério que era o Exu Caveira aí baixou o Exu Caveira e o cara faz assim torcinha todo pegava vidro morria nas mãos botava assim eu falei assim pô esse e não falava por que ele não fala porque ele é tão carregado não falava eu falei assim ah é esse tipo aí o que aconteceu eu fiquei pô eu gostei dessa figura eu vou fazer assim eu vou fazer uma entrevista com ele mas lá em casa eu peguei um dos Pink Floyd sócio-flopsicles que tem umas almas peladas aí botei aí transformei um ar condicionado Westinghouse fiz um monte de um púlpito né eu botei fiquei rezando eu me choro eu falo aqui você vai ter um lugar perfeito para descansar porque eu não vou te pedir nada você vai poder ficar aqui descansa o pôr o que é que eu não vou te pedindo para quem mate volando emprete o rabo do ciclano eu não vou fazer nada eu só queria que você que você possui um amigo aqui saiba que eu serei um grande amigo um ombro a meio que vai eu vou te pedir caí você conseguiu conversar com ele sobre Nietzsche? hein? conseguiu conversar com ele sobre Nietzsche? não consegui conversar com ele porque ele não falava eu tive uma convulsão epilética aí quando acordei meu quarto estava todo desmilinguído as gavetas todas emestidas eu fiquei muito impressionado que a garrafa de álcool Pring estava aberta assim pelo meio a cadeira toda quebrada eu acordei mamãe mamãe com vontade de vomitar vomitei e a partir de então eu tirei um case neurológico eu ia para o Palmeir Mar todo mundo ninguém sabia o que eu tinha e fiquei nessa até 93 tomando remédio até um psiquiatra chamado Dr. Federico Navarro italiano que veio fazer um estágio aqui e aí ele me falou sobre uma terapia chamada vegetoterapia uma coisa com a lanterna que era para você alinhar a direção através do olho em seis meses ele me tirou nunca mais tomei remédio mas isso foi com 30 e poucos anos então eu fiquei dos meus 12 anos até os tempos dependendo de remédio gardenal vomital evotrigo tudo mas sabe era de fundo mediúnico ninguém sabia eu só estava na piscina no meu círculo eixo caveira eu falava eixo caveira caía a xícara isso te ensinou humildade Lová? bom normalmente essas questões físicas que limitam a autonomia podem ensinar humildade ao mesmo tempo talvez eu acho que não pelo contrário eu acho que me incitou uma espécie de onipotência epilética da epilepsia isso depois o outro psiquiatra falou se você tem onipotência epilética porque eu não queria tomar o remédio se não eu vou acabar não tomando passava 3, 4 vezes eu tomava tinha uma crise porque é onipotência epilética o Dossoyevsky fala aí nos romances do idiota que antes da crise epilética e o personagem tem essa epilepsia o idiota no romance do idiota o Misch ele fala que antes da crise epilética ele tinha uma espécie de epifania mas eu também também tinha eu procurava também esses elementos da história como o Júlio Certo o que você conhece com o Machado o Machado de Assis então eu me sentia num clube seleto eu achava essa sagrada eu vou chamar essa sagrada e uma sensação muito esquisita era quase um vazio mas não era uma coisa inteiramente desagradável mas era uma coisa inexorável de quando eu saia da crise eu pensava nada vai ser como antes eu tinha uma sensação pesada de que nada seria como antes de uma inexorabilidade que não conseguia palpar sabe e aquilo me dava um certo medo e para onde tinha meu cérebro e dos rossos eu falei quantos neurônios morreram mas eu tinha uma tese que poderia ser uma indulgência que eu pensei pô tudo bem eu devo ter um ponto de vista totalmente diferente porque os meus neurônios devem ser desativados assassinados aos borbotões mas o choque eletroneural deve acordar vários outros neurônios e você saiu da epilepsia? sim depois dessa era exaustivo eu morria de cansado faz horas mas ele foi pegando por etapas agora você vai trocar esse remédio por esse mais fraco daqui a seis meses e acabou como é que você você faz alguma conexão entre porque na verdade você está essa história da epilepsia você começou a falar veio da Umbanda Exu Caveira não sei o que tem uma espiritualidade nesse meio aí sim e assim como é que você vê a discussão política fala um pouco de política de novo como é que você vê a discussão política eu não acho que ela é muito rasa já que você faz esse tipo de conexão você vai política espiritualidade história pessoal religião então a gente está falando da condição do erbitão de alguém que é sedentário está distante do mundo você não acha que a discussão política ela é muito superficial cheia de caixinhas direita esquerda conservador progressista você olhando a coisa desse jeito que você está contando ali é mesmo no momento que nós estamos em que muitas coisas estão se deformando outras estão se conformando outras estão se formando então se amalgamando várias tribos e o brasileiro começou a pegar gosto por discutir política por mais dispares que sejam as opiniões elas são várias à medida que há uma discussão política mas você acha isso bom? eu acho que sim tem muita gente que andou falando mal disso mídias sociais é culpadas disso eu acho bom porque melhor do que ficar falando sobre novela do que ficar falando sobre o campeonato eu acho que é bom porque de uma maneira ou de outra isso vai educando as pessoas eu vejo que de uma forma ou de outra tem coisas que são insuportáveis mas eu já vejo pessoas de camaritada as pessoas da nova geração novos escritores novas pessoas muito mais bem formadas é um processo que a gente tem que ter uma certa benevolência de que ele é lento que vai demorar muito tempo inclusive você pensa bem essa coisa da esquerda e a esquerda vem muito também lembro-se dos demônios do Dostoiévski que é o livro sobre a origem da esquerda na Rússia exatamente e deve ter pego aquela coisa do marxismo lá naquela época ele deve ter escrito que as comunas de Paris ele devia estar ouvindo aquilo tudo eles eram muito francófagos qualquer pessoa culta falava francês o Timothée Wittes aquele o Stepan que era o sim o pai de Petruchia exatamente ele era um afrescalhado social-democrata falava francês que achava que ia funcionar na língua de barba escrevia a carta para a barba a gente falar com ela é a barba de graça e muito sensível chorava se afundia era muito ofendido fez uma tese sobre a influência na cultura islâmica na alma russa ou seja, zero ele era de uma inoperança absoluta depois ele foge no final do livro ele faz um é uma barba pega ele no final ele tinha uma história de que ele foi para lá porque o Kizaru perseguia ninguém nunca ninguém nunca falou dele que perfezou e outra coisa do Dostoiévski que é o crocodilo também naquela ele é muito engraçado tem um humor alucinado e sempre tem uns paroxismos meio delirantes que eu acho que são muito eu sempre gostei muito do Dostoiévski então eu acho que essa coisa na política ela precisa de uma carga de evolução mesmo assim para você dar uma nova conformidade assim já que a esquerda está nesse nesse brejo todo a direita ela tem que ter uma abrangência um aspecto maior e deve-se renovar a tradição o que é o conservadorismo como uma sapata para você evoluir descobrir inventar coisas novas metas então você não acha que uma vez vamos dizer grosso modo que a direita está no poder no Brasil facilitando o diálogo no longo do espectro pela primeira vez depois da ditadura blá 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 você acha então que hoje por estar no poder e por começar a produzir cultura e tal a responsabilidade da direita hoje é de certa forma maior do que da esquerda a esquerda quebrou enorme eu já estou pensando na semana de 22 em 2022 é daqui a pouco daqui a pouco daqui a quatro anos porque eu estava pensando justamente em voltar pessoas eu tenho um compositor um pianista que eu conheci em 2005 e eu falando sobre música ele estava nos discos todos da república tcheca trapão da mara alveira e eu falando eu sempre com muita vergonha eu sempre detestei música tonal eu sou um cara que eu gostava de jazz só do jazz quando tiver aquele jazz do Coltrinho eu acho um saco sabe e assim gostava do docafonia tá bom dos strabis que gostava muito de Schoenberg eu já acho chato sabe gosto de Strauss acho Strauss Richard Strauss Tchaikovsky Tchaikovsky Strauss Richard Strauss ele estava em shopping center né ao contrário do Mahler que era um cara mais mas então eu sempre fui assim gostava Beethoven Chopin tudo pegava mal você falar na pro arte eu todo gostava do Léo Brauer Schoenberg Tchaikovsky aquelas coisas todas eu gostava de coisas muito formais né então eu acho que a gente tem uma o Amaral Vieira disse que agora a nova vertente é uma vertente altamente tonal e o trabalho dele são missas requins e eu estava um certo retorno não é um certo retorno eu estava estou lendo agora comecei a ler um livro do Roger Scruton sobre como ouvir música que é espetacular sabe que ele vem ao Brasil ano que vem ele vem? puxa ótimo eu adoro ele Fronteiras do Pensamento olha que maravilha e eu leio esse o último dele o Fools, Frauds and Vibrance é muito bom né já saiu aqui também e esse daí de música ele também tocava baixo numa banda de rock sabe disso dos anos 60 eu sei que ele gosta de cavalo ele gosta de cavalo ele toca o órgão na aldeia ele acha que o máximo do ser inglês é tocar a hora exatamente e ele toca lá o órgão dele e ele tem tudo com essa música muito maior do que eu imaginava e ele começa a falar do adorno sobre a tonalidade e sobre essa coisa da vanguarda e que nós consideramos como vanguarda desde a segunda de 1922 1922 e que eu considero que ela virou ortodoxia ela é uma acadêmica não adianta se botar uma simétrica dentro de um espetáculo fazer tudo dentro de uma cartilha acadêmica que já vem de 1922 e ele fala sobre a a questão da tonalidade a tonalidade ela é política né destruir as salas de espetáculos burguesas que a tonalidade era uma tendência burguesa não sei o que e ele estava dissecando o trabalho faz música feia é faz música feia que chato né aí ele começa teve um ensaio simplíssimo que ele falou assim olha o Schoenberg falava o grande é que o dele foi não ter percebido apenas uma coisa ah que todas as derivações harmônicas possíveis imaginárias foram exploradas e tínhamos que ir para a tonalidade ele falou assim mas ele esqueceu uma coisa muito importante o ritmo você com o ritmo você pode fazer mil outras coisas com a mesma escala musical mais ou menos como quem não consegue desenhar e tenta uma outra coisa não é que dentro do padrão musical tem o melódico o harmônico e o rítmico os caras não pensaram com o ritmo pode fazer uma combinação de elementos musicais completamente diferentes um dos outros então isso altera completamente a percepção do que é esgotável ou do que não é esgotável dentro da tonalidade isso ele não pensou uma outra coisa que o rock explorou isso e eu sempre disse o rock é a alta cultura do século XX e tinha um porquê explorando timbres sintetizadores doppler flangers distorções isso tudo você altera você pode usar uma tonalidade com timbres você tem uma textura completamente diferente então Lobão você acha que você como o Sprottan está fazendo uma defesa da beleza ele está fazendo ele tem uma defesa ele tem um livro que faz apologia à beleza e sim sim eu acho que é uma hora de você recuperar a beleza sabe a beleza é o que te dá sabe essa coisa contra o Parnassianil então nós tínhamos todos nós acabamos como brasileiro eu tenho esse preceito nós somos assim nós somos do banguela do miserável do feio do fétido do mal caráter do bandido e nós nos jactamos das nossas piores qualidades através desses conceitos eu acho que não a gente tem que a virtude e outra coisa uma coisa interessante também que eu estava lendo no David Stove é uma foto com um australiano que ele que está sobre a benevolência ele falou assim a benevolência virou refém da esquerda porque eles mataram o resto das outras virtudes a humildade a castidade a misericórdia só ficaram com a benevolência então a beleza essas virtudes que estão totalmente fora de mora a honra a dignidade a honestidade a humildade tudo isso deveria ser resgatado e assim como eu me lembro quando eu morava em Los Angeles aí veio a minha conexão com o Roque quando eu estava lá passei o ano de 89 todo lá e queria válvula não tinha mais válvula só tinha mais garagem os caras lá que faziam uns almoxarifados russos com uma válvula em dois anos a indústria toda voltou para a válvula mas só que válvulas com tecnologia moderna como o disco agora tem discos com vinil com outra mas assim é o eterno é o eterno é a nostalgia da modernidade é o eterno retorno do outro não é o mesmo como dizia Nietzsche não é o mesmo é uma outra coisa eu sempre tinha essa entrada com esse eterno retorno do Nietzsche porque eu pensava que era uma espiral onde você voltava mas não exatamente para o mesmo lugar mas recolhendo aquilo que você vivenciou mas não exatamente aquele momento eu vejo que a gente tem a modernidade vai ser isso uma nostalgia da modernidade porque você com tantas descobertas desse turbilhão de novidades você começa a deixar no meio do caminho uma série de valores de invenções de métodos que eles daqui a pouco quando se conjuminam com outros fatores na outra curva na outra escada você precisa desses elementos então isso também vai alterar a questão do que é vanguarda do que é quebra de paradigmas e até nós vamos agora de 19 para uma semana nova de 22 2022 nós temos já material nós temos bons escritores bons cineastas bons artistas plásticos músicos populares e erudidos eu acho que seria legal né obrigado Lobão foi sensacional começar com essa viagem maravilhoso obrigado e o Nietzsche me trouxe muito para um um ceticismo depois eu percebi assim depois Deus está morto pois é Deus está morto mas eu não erro de atenção porque uma prelocativa de Deus é ressuscitar amém amém amém